Vamos continuar falando de educação, gente? 170 estudantes de escolas públicas foram selecionados para fazer um intercâmbio em três países. Hoje foi o anúncio e a emoção tomou conta dos estudantes. Uma baita oportunidade para uma imersão fora do Brasil. Chile, Estados Unidos e Canadá. São três meses de intercâmbio. Os jovens vão em dezembro e retornam em março do ano que vem. São 170 alunos da rede pública estadual que vão ter a chance de aprimorar o inglês ou o espanhol. O anúncio foi dado hoje numa cerimônia no Palácio Anchieta. Vocês agora vão saber para onde vocês vão. É só vocês, onde vocês estão sentados, debaixo da cadeira. Os estudantes, eles estudam idiomas nas nossas escolas, de forma regular. Dali nós temos a seleção de um grupo que faz o Centro Estadual de Idiomas, hoje presente em 23 municípios capixabas. Nós temos critérios que são de mérito, propriamente ditos, mas também critérios socioeconômicos. E é a partir do desempenho deles no Centro Estadual que a gente seleciona um outro grupo que vai para o intercâmbio, hoje então, em 2023, com 170 estudantes. Os alunos terão acesso a um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, seguro de saúde, acomodação em casas de famílias e uma ajuda de custo mensal de 400 dólares. Cinco vão para o Chile, 42 para os Estados Unidos e 123 para o Canadá. Clara foi para o Canadá no ano passado. Foi a experiência da vida dela. Eu conheci uma eu que eu não conhecia. Fui sair na neve, a neve no meu joelho, eu saindo, arrastando o pé. Quando estava calor, quando não estava, né? Cinco graus era calor lá. Fui sair também e foi incrível. Vivei o Canadá, comei a comida do Canadá, potinho, muito bom. Conheci as pessoas. Tem uma vez que eu ia no metrô, conversava com a pessoa que estava do meu lado, pessoas de outros países, professores, alunos. Era incrível, é incrível. E Ana Clara descobriu agora há pouco que vai para o Canadá também. O coração dela e da mamãe estão a mil por hora. Estou muito nervosa, mas eu acho que eu vou me sair bem lá. Vou me acalmar até chegar no dia e aí lá vou viver as experiências que eu nunca vivi aqui. Esse investimento volta e volta com muita intensidade. Tem retorno porque você aperfeiçoa um idioma, uma língua. Você já sabe, o aluno aqui do nosso centro de idioma já fala o inglês, já fala o espanhol. Mas na hora que ele vai para uma vivência na prática é diferente. Então ele vai três meses convivendo num outro país. Isso ajuda ele com certeza a fixar para sempre o idioma. Isso vai ser bom para a qualidade da nossa educação e é bom para a qualidade da nossa educação. É bom para ele, para a família dele. É bom profissionalmente para o futuro dele. Então é uma oportunidade que a gente oferta. É um jeito que a gente tem de melhorar a distribuição de riqueza. Nós temos um país e um mundo muito desigual, um estado muito desigual. Então a hora que você oferta serviço público, política pública, para que quem não teve oportunidade, passe a ter oportunidade, é justiça que nós estamos fazendo. Obrigado.